Há uma promessa que em ti nascerá Um avivamento e muitos aguardam teu dia chegar Teus filhos por todo o mundo serão levantados Como luseiros pregando a palavra de Deus Há uma promessa que em ti nascerá Um avivamento e muitos aguardam teu dia chegar Teus filhos por todo o mundo serão levantados Como luseiros pregando a palavra de Deus Unção, visão e graças serão sua força Unção, visão e graças serão sua força Brasil, estás nos sonhos de Deus Monte de adoração Ponto de partida De onde recebemos Visão, Brasil Deus só não negará A igreja florescerá Tua voz profética se ouvirá Por amor às nações de toda a terra Um são, visão e graças serão sua força A igreja florescerá Um são, visão e graças serão sua força Brasil, estás nos sonhos de Deus, monte de adoração Ponto de partida, de onde recebemos visão Brasil, Deus só não negará, a igreja florescerá Tua voz profética se ouvirá, por amor às nações de toda a terra Brasil, estás nos sonhos de Deus, monte de adoração Ponto de partida, de onde recebemos visão Brasil, Deus só não negará, a igreja florescerá Tua voz profética se ouvirá, por amor às nações de toda a terra Por amor às nações de toda a terra Por amor às nações de toda a terra Tua voz profética se ouvirá, por amor às nações de toda a terra